Música Guaratuba aqui no Paraná é uma das primeiras cidades digitais do Brasil e a primeira do Estado. Desde 2013 a cidade conta com o projeto Cidade Digital, que através de um sistema de monitoramento controla a energia, a água e até a segurança do município. Segundo a prefeita de Guaratuba, Evany Justus, a implantação do projeto teve como principal motivação a preocupação com a segurança. O maior problema, um dos maiores, se não o maior, é a segurança. E nós não tínhamos o município guarda municipal. E eu achei por bem, eu sempre fui contra a guarda municipal, porque os guardas não podem usar arma, nada, e não acho justo eles competirem com os bandidos extremamente armados. E veio essa ideia, nós trabalhamos nesse projeto, fizemos um chamamento, a empresa Marte Grim foi a vencedora desse projeto, e por três anos ela fez uma cidade piloto. Deram prefeitos de muitos lugares do Brasil e do Paraná para conhecer o projeto. Mas ela funciona desde o primeiro momento que foi implantado. Para vocês terem uma ideia, nós temos a cidade toda monitorada, as escolas públicas, as duas entradas principais, o nosso comércio. Isso inibe muito o roubo, o tráfico, e nós já tivemos experiências de assaltos a banco na cidade, que foram pegos os ladrões, acidentes de carro com vítima, tráfico de drogas. Então, para o morador, para o turista que vem ao litoral, é uma segurança muito grande você estar em uma cidade, no hotel lazeiro, para as pessoas que aqui vivem, em especial, você saber que tudo o que está acontecendo, você tem um anjo da guarda, eu chamo o nosso anjo da guarda, a cidade digital. Uma grande equipe de funcionários, que trabalham 24 horas, nós temos uma parceria com a polícia militar e civil, que o poder de polícia é deles, o município só faz o monitoramento, para que dê toda essa tranquilidade e segurança aos moradores, aos turistas que vêm ao Senado Guaratuba. É um projeto audaçoso, mas um projeto que deu muito certo, porque gera uma grande segurança e uma grande economia ao município. Nós estamos com as portas abertas, que qualquer cidade do Paranal, do Brasil, sei que é uma rede nacional, que queira conhecer o nosso sistema aqui, e que sirva de modelo, que vale muito a pena. Essa é a mensagem que eu deixo. Feita em relação à internet, o projeto também contempla a internet gratuita para a população e para os turistas? Também gratuita. Aliás, todo o projeto para a população é gratuito. Ninguém paga nenhuma taxa a mais, nós não temos as empresas de monitoramento, a gente faz essa economia, como a gente faz a economia na manutenção da água e da luz, então é um projeto autossustentável. Depois implantado, ele só traz benefícios. O prefeito, em relação ao consumo de energia e de água aqui na cidade, o sistema também monitora esse consumo? Monitora. É uma qualidade de vida para os moradores e uma grande economia para o município, e um pronto atendimento, porque se torna rápido. Você acusou no sistema, você toma providência e termina com o problema. Nós estamos no Centro de Operação e Controle aqui da cidade de Guaratuba, de onde toda a cidade é monitorada. E quem vai explicar para a gente como é que esse sistema funciona, é o Jackson Braga, que é o diretor aqui do centro. Jackson, como é que funciona todos esses monitores, todo esse sistema? Basicamente, o nosso projeto tem diversos setores. A gente tem, primeiramente, aqui o sistema de controle de alarmes, onde a gente consegue monitorar todas as escolas e os prédios públicos através dessa central. Qualquer pessoa que adentrar nesse espaço, a partir do momento que ele estiver ativado, a gente consegue ter precisão em tempo real do que realmente acontece, se é algum disparo, se é alguma falha no sistema, se é alguma intrusão, e até mesmo para agilizar, para comunicar a própria polícia militar, para nos auxiliar a averiguar o fato. Temos também o sistema de consumo de energia e água nos prédios públicos. Com esse sistema a gente consegue saber, em todas as escolas, secretarias, departamentos, se houve alguma alteração no consumo, em questão de excesso, ou até mesmo alguma falha, um vazamento, uma coisa que a gente consegue identificar por aqui. Outro sistema também ao lado é o sistema de iluminação pública. É um sistema que ainda está em teste, ele vai, dentro de alguns dias, ele consegue finalizar, fechar a cidade. A gente consegue saber ali se existem lâmpadas queimadas, se elas estão acesas durante o dia, algum problema no fotocélula. Consegue abrir demanda para o próprio operador, ele consegue tirar a ordem de serviço, já encaminhar o setor responsável, para que esse serviço possa ser reparado o mais rápido possível. O sistema de monitoramento da cidade, onde a gente contempla hoje com 60 câmeras, em alta resolução, que se consegue verificar bairros, prédios públicos, escolas, entrar e sair da cidade. A gente consegue ter um controle mais efetivo para tentar auxiliar nas forças policiais, nas forças auxiliares, a polícia militar, a polícia civil. E tem também o sistema de rastreadores de veículos, que hoje ainda não foi concluído, então a gente não tem na tela. É onde a gente consegue identificar aonde esse veículo está transitando, a velocidade que ele transita, se ele está na rota certa que ele deveria estar, se não está... como é que eu posso dizer assim, mas precisar... A gente consegue ver o que realmente, onde está sendo, onde esse veículo vai transitar. Os nossos operadores, os agentes, eles conseguem movimentar as câmeras em tempo real, conseguem identificar se há algum ilícito, alguma coisa acontecendo naquele momento, até para a gente comunicar à própria polícia militar, auxiliar também o combate à criminalidade. E caso seja identificado algum problema, algum crime, vocês entram em contato direto com a polícia, então o atendimento é mais rápido? Sim, a gente tem um contato direto, até mesmo com celulares pessoais dos policiais de plantão, com um telefone específico também do quartel, que a gente tem um link direto. E qualquer ilícito que nossos agentes constatem, automaticamente ele é acionado à polícia militar ou à polícia civil, para que busque a solução do problema.